O usuário Woodcroft me informou que o canal LaFenix, é famoso aí no YouTube, tem mais de 1.800.000 inscritos, está colocando uma série aí com propaganda, o patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso me chamou a atenção, porque eu achei estranho, e aí eu fui investigar o que está acontecendo. Tem uma notícia aqui que é fácil de achar, o YouTube foi uma parceria de mais de 1 milhão, 1 milhão e meio com a RioFilm, isso aí é uma notícia de março de 2014. Então a RioFilm vai dar 1 milhão e meio, e a intenção quer dizer, é beneficiar gente aí da internet, e nessa notícia aqui específica, você tem esse Álvaro Paz de base do YouTube, e, ou seja, cada projeto aí vai ter um teto de 100 mil reais, vindo de, isso é dinheiro estatal, né? E aí, ou seja, olha lá, como o par da parceria do YouTube oferecer a partir de abrir um programa de capacitação para mais de 350 cariocas. Ou seja, então, o que a gente está vendo aqui é o típico capitalismo de Estado, ou seja, o YouTube se aproxima do Estado, quer dizer, eu não sei quem foi que se aproximou de quem, se foi essa RioFilm ou o YouTube, mas enfim, o YouTube já é culpado por ter aceitado isso aí. E recebe dinheiro estatal, que é fruto de imposto, ou seja, roubo arrancado de todo mundo, para benefício próprio, né? Então, você tem o canal La Phoenix aí, e aí vamos procurar aqui a informação, entre aspas, oficial, né? Pega no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, olha lá, valor 100 mil reais, e aqui você tem partes RioFilm, BN Studios Produções, objeto, patrocínio da obra La Phoenix Super Slow, onde eles usam câmeras em slow motion, né? Ok, essa Buena Studios é, enfim, é quem está como parte aí, então provavelmente ela recebeu essa verba, né? E aí, a partir daí, quer dizer, fizeram essa série aí que eles estão fazendo, que é exatamente essa aqui, né? Eles fizeram, bom, pelo menos o que eu vejo aqui La Phoenix Super Slow, tem depilando cabeça com cera slow motion e banho de cera quente. Pessoal, e antes que eu faça o meu comentário, qualquer eventual fã do La Phoenix que apareça, deixar bem claro, eu não estou criticando o canal, não estou criticando o trabalho, nada disso. Eles podem continuar o trabalho deles, etc., desde que eles trabalhem com dinheiro privado. É simples, né? Não precisa, um canal que tem mais de 1 milhão e 800 mil inscritos, não precisa recorrer ao Estado, tirar dinheiro à força de quem é roubado através de impostos para benefício próprio. Se eles pedissem, por exemplo, 1 real de cada inscrito, mesmo que uma parcela mínima desses 1 milhão, quase 2 milhões de inscritos desse 1 real, eles já teriam muito mais que 100 mil reais para fazer essa série. Então, não precisa, e ainda não precisariam nem colocar propaganda, o logotipo da Prefeitura do Rio. Vai colocar propaganda, logotipo de parasitas do Estado, burocratas inúteis, gente que está ferrando sua vida, prestando um desserviço aí para todo mundo. Você não precisa de prefeitura de nada. O próprio YouTube, por que o YouTube não banca, então, esse 1 milhão e meio de reais? Por que vai fazer acordo com o órgão de Estado? Então, é sempre aquele troca-troca. Infelizmente, é o capitalismo de compadril, é o falso capitalismo. Seria muito mais inteligente, muito mais legal se o patrocínio viesse de uma empresa privada, uma marca que tivesse proximidade com esse conteúdo, e, enfim, patrocinasse a série que seja. Não vejo por que isso não seria possível. Ou os próprios fãs, como eu falei. Então, eu estou esperando que alguma coisa mude com isso, com esse vídeo? Não. Mas que as pessoas fiquem sabendo o que é feito com o dinheiro que foi roubado delas. Nunca diga que o dinheiro é seu. Nem chamo de dinheiro público. Isso não existe. É dinheiro que já foi roubado, não é seu. Se fosse seu, não estaria na mão desses vagabundos. Eu uso políticos e parasitas de todo tipo. Então, eu vou fazer o que é feito com o dinheiro 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 que é feito com o dinheiro. Obrigado.